Música Boa! Às vezes a gente tem que inventar maneiras criativas de mostrar alguns trabalhos como esses trabalhos que eu vou mostrar agora que são uns mapas que eu recebi do artista gráfico José Francisco a técnica dele consiste em traçar os perfis dos acidentes geográficos com nanquim, depois pintar com tinta pastel o interessante é que ele nunca teve aula de pintura nem de desenho e ficou fazendo esses mapas aqui por exemplo tem um mapa não precisa nem dar lente que esse mapa aqui é da Alemanha Bundesrepublik Deutschland república da bunda alemã é república da Alemanha tá aqui tá dando pra mostrar? daí de cima tá, né? nem precisa dar lente olha aí, tudo é tudo o desenho fica de uma beleza e aqui é um mapa da Itália olha só tem a Itália tem tudo sardenha é tudo num detalhe strombole do famoso vulcão strombole lindo e aqui também tem vários, né? então a maneira de mostrar que trabalho que coisa bem feita e do lado de cá um mapa mundo olha aí aí você vê o trabalho que dá a fazer ele mandou mandou esses trabalhos aqui pra produção eu digo, olha uma coisa tão bonita tão detalhada e vários mapas antigos também então eu digo, não vou falar vou falar desse trabalho que é um trabalho quatro foi pendurar aqui aqui é um mapa da América da América do Sul onde aqui é o Brasil aqui é Brasília tá faltando só os panetones pra gente ter uma ideia Brasília que era o nome do Brasil Peru Chile olha só o Alex fugindo do Pinochet ali atrás uma área era importante o telefone